Como indústria, eu queria dividir com vocês três dicas para ter sucesso no varejo. A primeira delas é planejamento. Então a gente precisa cada vez mais chegar de forma antecipada ao varejista, dividindo a nossa estratégia, dividindo o nosso plano, para que a gente possa entender e escolher o melhor momento dentro do calendário do varejo, que já tem inúmeras outras atividades. A segunda dica é levar experiência para o consumidor. Acho que o varejo está cada vez mais buscando ter experiências de demonstração de produto que façam sentido para as pessoas, para melhorar o tempo dele dentro da loja. Acho que a gente precisa levar experiência com conteúdos diferenciados, para que a gente possa manter o consumidor mais tempo na nossa loja com interesse nos nossos produtos. E a terceira dica é a gente linkar promoção e atividades promocionais com conhecimento do consumidor. Então como é que a gente traz, através de uma ação promocional, informações deste consumidor, deste cliente, para que a gente possa reimpactar depois, num segundo momento, mesmo que seja fora da loja.